Defender GRANADA! Aqui na escada Nada na antena Tá avançando a antena Olha a minha garagem Correndo a risa Tá avançando a garagem Tá avançando a garagem Dama atenção o SPAR aqui pra antena BRS nascer Viu que faço Spark no chão Calma ai mano Calma ai mano Pra você Recarregando Caraca 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 Caraca